Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Esse é mais um Database Responde com perguntas dos nossos apoiadores, tanto lá no padrim.com.br barra Resident Evil Database, quanto no nosso clube de canais aqui do YouTube. Gente, lembrando que vocês podem apoiar a gente lá no Padrim com R$1 no cartão de crédito. Tipo, você bota no cartão e esquece, e você pode sempre participar do Database Responde ou R$3 aqui no YouTube, e você já pode participar do Database Responde, além de fazer um Dataflix. Aqui no nosso canal tem mais de 50 horas só de lore. Então, tipo, olha, é muita coisa. Desculpa, muita coisa por R$3. Acho que eu vou aumentar o valor. Não, tô mentindo, gente. Não vou, não. Bom, vamos lá, gente. Eu tô com algumas perguntas pendentes desde janeiro do Database Responde de janeiro, porque chegou muita pergunta, e aí eu não consegui gravar tudo num vídeo só, tanto que eu dividi em duas partes o Database Responde no mês passado, e agora eu vou gravar mais uma parte dessas perguntas, mas já valendo aqui pro mês de fevereiro também. Então, bora lá. Primeira pergunta que eu vou ler hoje é do Geek Style, que é membro do canal, e ele disse, Gui, que eu tenho focos em certos momentos da minha vida. Então, por exemplo, agora eu estou focada em colecionar os jogos europeus, por exemplo, os títulos europeus. Só um exemplo. Tô focada em terminar de pegar os jogos de PS1. Tô focada em pegar todos os jogos de Wii, por exemplo. Eu estou focada em conseguir todos os funcos. Então, eu sempre boto um foco, uma direção, pra eu poder me guiar, e assim eu poder ir aumentando a minha coleção. E, claro, sempre com muita responsabilidade financeira, né, gente, pra não meter os pés pelas mãos. Teve uma época que eu comprava todo mês alguma coisa, assim, né. E também, gente, era uma época que o dólar tava tipo 2 contos, né. Então, ficava muito mais fácil, e eu tinha uma condição muito melhor, né. Eu tava com uma empresa na época e tudo mais. Agora, de vez em quando, eu compro uma coisinha. Se eu vejo que é uma oferta muito boa, eu compro uma coisinha. Às vezes o pessoal também manda coisas na caixa postal também. Tem muita gente que, às vezes, ah, eu vou me desfazer de uma revista. Eu falo, não se desfaça da revista. Manda pra mim. Nossa caixa postal tá na descrição, o endereço, tá. E aí, quando você mandar, vai lá no Instagram, instagram.com.br Resident Evil Database, e me manda uma direct, tá, com o código de rastreio, que aí eu vou lá na agência buscar. Mas já aconteceu, de pessoas quererem se desfazer de coisas, ah, eu ia jogar no lixo a revista, ah, eu ia dar pro meu primo um jogo, mas manda aqui pro Resident Evil Database, e aí a gente sempre posta unboxing, posta foto nos stories, foto no Instagram. Então, se você tiver alguma coisa aí que você vá se desfazer da sua coleção e quer colocar num acervo, onde vai ficar bem cuidado, manda pra gente que ele vai vir pra cá, ó. A próxima pergunta é do membro do canal Felipe Antunes. Cite cinco personagens que você gostaria que aparecessem no Resident Evil 8. Cara, muito fácil, muito fácil mesmo. Jill, Leon, Chris, Mia, e poderia aparecer uma participação especial, da Claire, talvez, do Barry. Nossa senhora, é muito fácil responder essa pergunta. A próxima pergunta é do membro do canal, o Valdo, dentre todos os jogos da franquia, qual você considera o pior e por quê? Assim, eu acho que tem alguns jogos mais fracos que eu não tenho tanta afinidade, e tem jogos que eu amo, né? Da série principal, eu acho que o seis é o mais fraco, eu acho que ele ficou sem identidade, porque cada campanha é de um jeito, e aí a história ficou toda colocada dentro daqueles emblemas de serpente, porque pra você pegar os files você tem que destruir os emblemas, e eles são coletáveis no cenário, então isso fez com que a história do seis ficasse muito superficial, apesar de ter coisas muito boas. Eu acho que assim, o seis tem coisas muito boas e coisas muito ruins, e isso o torna um jogo mediano, porque se você colocar na balança, as coisas boas e as coisas ruins vai ficar no meio, então ele é um jogo mediano, no sentido exato da palavra. E talvez o spin-off, um que eu não gosto tanto é o Deren, que eu não acho ele um jogo, como o pessoal diz, nossa, super legal, super divertido, super maravilhoso, gosto da história dele, mas os personagens dele eu não acho muito carismáticos, eu acho eles meio esquisitos, meio, sei lá, meio fora da curva de Resident Evil, e, sei lá, eu não gosto da jogabilidade dele, então, sei lá, eu terminei uma vez, acho que duas talvez, e, sei lá, é um jogo que eu não tenho vontade de rejogar, mesmo ele sendo canônico, não é um jogo que eu tenho vontade de rejogar. A próxima pergunta é do Jonas, que também é membro do canal, o que você espera de um Revelations 3? Personagens que podem voltar, protagonistas, etc, torço para que seja um dos próximos jogos da franquia. Jonas, é o seguinte, eu gravei um vídeo esses dias aí sobre teorias de um Revelations 3, eu vou deixar linkado na descrição, tá? Mas, respondendo, eu gostaria que, ou fosse um jogo entre o Resident Evil 6 e o Resident Evil 7, assim como os Revelations anteriores foram, o Revelations 1 foi entre o 4 e o 5, o Revelations 2 foi entre o 5 e o 6, então o Revelations 3 podia ser uma trama entre o 6 e o 7, ou uma história de origem, quem sabe com o Alex Wesker, com o Spencer, como eu falei no meu vídeo, que eu vou deixar linkado, na descrição eu acho que seria bem interessante, eu acho que Resident Evil tem muita história para contar, né, gente? A Capcom sabe fazer personagem bom também, mesmo que fossem personagens antigos, claro, sempre tem que ter um novo personagem e tudo, então gostaria muito, e quem sabe a volta do Morgan, a volta da Alex, a volta da Natália, a volta da Jessica, do Raymond, né, que foram personagens aí dos Revelations anteriores e que podiam ser trazidos de volta, já que as suas histórias ficaram, né, com um gancho, né, ficaram aí com a ponta solta, então podia amarrar essa ponta. Gente, a pergunta do Diego foi exatamente essa, qual história você queria ver em um Revelations 3, então está respondido também, tá? A pergunta do Diego e a pergunta do Jonas eram bem parecidas, né, o Diego também é membro aqui do canal, então esteja respondida, Diego. A próxima pergunta é do membro do canal, Klesley e Oliveira. Moni, já tivemos interações oficiais entre Leon e Jill? Não tivemos, e por isso que eu gostaria que tivesse no 8, porque eu acho que são dois personagens muito importantes para a franquia, são dois personagens extremamente populares, e eles nunca trabalharam juntos, ou nunca tiveram uma interação, assim como a interação entre Chris e Leon, não foi muito boa, e eles poderiam melhorar em próximos jogos e tudo mais, mas, sendo focado entre Leon e Jill, gostaria muito de uma interação entre eles. A próxima pergunta é do membro do canal, o Ícaro Patrick, e ele diz, você não acha que esse papo todo sobre o reboot, entre aspas, do 8 pode ser bait? Para mim, a Capcom aprendeu a fazer marketing, e alguém lá da Capcom soltou esse papo de reboot para o Dusk Golem, e ele caiu. Para mim, o 8 vem em 2021 para o PS5 já. Ícaro, gostaria muito que você estivesse certo, que o 8 realmente já estivesse em desenvolvimento e tudo, eu recebi informações diferentes, mas é que nem eu disse, gente, eu nunca acredito em Insider, eu sempre fico com o pé atrás, porque eu sempre acho que estão me trolando. Então, eu já falei sobre esses rumores do Resident Evil 8, fiz em dois vídeos sobre isso, vou deixar os dois linkados na descrição, para que vocês possam assistir e ficar bem informados. lembrando, gente, tudo sobre Resident Evil 8, até pelo menos a data da gravação desse vídeo, ou até a Capcom se pronunciar, é tudo rumor, tá, gente? Estou gravando esse vídeo aqui, agora em fevereiro para vocês, para sair em março, mas é tudo rumor, pelo menos até esse momento, de Resident Evil 8, né? Então, mas assim, eu acho que pode ter acontecido um reboot? Pode, pode sim. Eu acho que a Capcom, ela aprendeu uma coisa, que é uma coisa que eu estou gostando bastante nela. Quando ela tem um jogo para lançar, ela não pega e fala assim, ó, estamos fazendo um jogo, aí tipo, para lançar daqui quatro anos. Eu acho que eles aprenderam isso com dois remakes, porque a galera ficou pressionando muito dois remakes, eu acho até que de repente adiantaram a data de lançamento, porque a galera já estava, tipo, não aguento mais esperar. Então, agora, quando eles têm um jogo para lançar, eles avisam, tipo, seis meses antes. Oito meses antes. Menos de um ano antes, sabe? Então, tipo, já vem com o trailer, já vem com data de lançamento, e eu acho isso muito bom. Porque hype, o hype é assim, ele vai e levanta, daqui a pouco ele esfria. Daqui a pouco ele levanta, daqui a pouco ele esfria. E eu acho que eles estão fazendo o possível para manter sempre quentinho o hype, sabe? Então, eu acho que a Capcom está acertando muito nisso. A próxima pergunta é do membro do canal Guia Hard. O que você acha, com toda a sinceridade, de Jill e Chris, em um futuro, talvez, muito distante? Talvez alguns de nós fãs não tenham como ver esse futuro, mas Jill e Chris realmente vão voltar algum dia como parceiros? E, Moni, seu canal é incrível. Lembre-se sempre disso quando aparecer comentários de pessoas vazias. Obrigada, Guia Hard. Muito obrigada mesmo pelo seu apoio aí. Obrigada pelas palavras, né? Muito obrigada mesmo. E sobre Jill e Chris voltarem como parceiros, pô, eu ia ficar muito legal que isso acontecesse já no 8. Eu acho que é super possível, né? A Jill ainda está na BSAA, o Chris também. Então, eles super poderiam voltar, talvez, para brigar com a New Umbrella e tudo mais. Se aprofundar nas investigações. Então, eu acho que seria um prato cheio, né, gente? Para quem é fã, desde o começo. Começou lá, Jill e Chris, na mansão 98. Primeira, né? Primeira grande missão dos Stars, dessa briga com a Umbrella, né? Começou ali, né? De fato, a gente tem o zero, mas a treta mesmo entre o bem e o mal começou ali no Resident Evil 1, com os Stars descobrindo sobre a Umbrella na mansão Spencer. Então, seria incrível se eles voltassem como parceiros, sim. Próxima pergunta é do membro do canal Robert Azevedo. Se você pudesse pegar características de outras franquias e aplicar em Resident Evil, quais características escolheria de quais jogos e por que Dark Souls? Olha, sobre Dark Souls, eu acho que uma coisa que o Dark Souls faz muito bem, mas que Resident Evil também faz muito bem, é o lore que está dentro de detalhes, sabe? Eu gosto muito disso. E eu acho que ao longo da série, isso foi se perdendo um pouquinho. E eu gostaria que isso fosse retomado. Olha só que coisa boa, né? Então, eu acho que isso, sim. Já de outras franquias, eu não sei, talvez, explicar mais coisa em cutscene, mas aí vão falar que Resident Evil virou filminho também. Mas aí que se dane os outros, né? Os outros que lutem, né? De assistir ali uma hora de filminho que se dane. Então, eu gostaria de ver mais coisa contada também em cutscenes. Tipo, o que o Kojima faz ou fazia com Metal Gear. Eu não terminei Death Stranding, então não posso dizer. Mas, enfim, eu acho que isso, talvez um stealth semelhante ao do The Last of Us Part 1, porque não saiu o 2 ainda, né, gente? No momento da gravação desse vídeo. Talvez do The Last of Us também o stealth naquele estilo. Eu acho que eu ia gostar bastante também. E a carga emocional do The Last of Us também é muito boa. A próxima pergunta é do membro do canal, Pedro Icky. Uma curiosidade tola, mas sempre tive a curiosidade de saber no Umbrella Chronicles, no capítulo Haccoon's Destruction, quando a Jill está no helicóptero, aparece um outro helicóptero refletido na janela do helicóptero onde a Jill está. Seria esse o helicóptero em que o Serguei, o Spencer e a Ada... Que tal o Serguei, o Spencer e a Ada entra clandestinamente? Eu acredito que sim, Pedro. Eu acredito que sim. É uma ligação entre os dois cenários. Até porque o cenário da Ada, o Death's Door, ele é um sub-cenário do Raccoon's Destruction, né? Então, acredito que sim. Próxima pergunta é do membro Felipe Açu. Moni, o Umbrella Corps é canônico? Você acha que o 3A-7 é mesmo o Rank? Cara, não tem como a gente saber, mas o que a gente sabe é que sim, ele é canônico, né? A parte canônica dele existe. E se trata da New Umbrella, né? É um lugar onde os soldados da New Umbrella treinam. São ambientes criados artificialmente, né? Ambientes controlados e criados artificialmente para os treinamentos deles. E aí a gente tem que pegar com um pouco de cuidado quando a gente fala dessa canonicidade do Umbrella Corps. Por quê? Porque, ok, que esse agente pode ser o Rank ou pode não ser. Pode ser um novo Rank, quem sabe, que a gente vai ver nos próximos jogos. Eu acredito que, inclusive, o Umbrella Corps, ele era para ser um minigame do 7, que quando eles viram que não tinha nada a ver com o 7, eles resolveram lançar como um jogo solo, meio que, ah, já tá pronto mesmo, lança sim, sabe? Então, eu acho que é isso, né? Tem essa ligação com o 7 justamente por se tratar da New Umbrella. Mas tem umas coisas meio absurdas, tipo a vila do 4, enfim, é meio esquisito, né? Mas, de acordo com os produtores, ele é canônico. Uma vez o Kawata disse que é canônico, né? Então, se o Kawata diz, tá dito, né, gente? Ele trabalha na Capcom ou eu não? Quem sou eu para dizer que uma coisa não é canônica se o diretor diz que é, o produtor diz que é. Não é verdade? A próxima pergunta é do padrinho Samir Dias. Gostaria de saber se ainda existe a possibilidade da Capcom incluir DLCs no 2. Também, quais as suas expectativas para possíveis DLCs no 3? Samir, eu não sei se a Capcom incluiria DLC no 2. Apesar que eles poderiam, né? Porque eles colocaram o file da Jill para o Kendo, né? Quem sabe ainda? Mas, não sei, eu acho que com a proximidade do 3, né, gente? Que eu tô gravando esse vídeo no momento em fevereiro, né? Pra lançar em março. Então, né? Vocês estão assistindo em março. Então, não sei. Não sei se eles iam ainda focar no 2, mesmo os dois jogos tendo... Compartilhando o mesmo local de história. E expectativas para possíveis DLCs no 3? Pô, eles poderiam, né? Trazer o The Mercenaries, né? Eu acho, assim. Eu acho que o Mercenaries podia vir tipo que o Ghost Survivor. Ghost Survivors do 2 Remake, né? Veio depois, né? Quem sabe, né? Bom, vamos ver, né? Vamos aguardar aí. A próxima pergunta é do Guilherme Chang. Se existisse um parque temático de Resident Evil, qual local baseado nos games você mais queria ir? Por exemplo, a mansão, os laboratórios, etc? Guilherme já teve várias atrações lá no Japão, né? A Capcom já fez várias atrações de Resident Evil temáticas. Já teve da mansão, já teve o Biohazard The Real no parque da Universal, em que eles fizeram uma réplica da delegacia. Eles já fizeram muitas coisas assim. Já teve café temático de Resident Evil, né? Nem o Capcom café. Já teve um café temático só de Resident Evil também, né? Tinha tipo um tyrant em tamanho real, assim, dentro desse café. Então, nossa, eu acho que, cara, não tem margem pra fazer muita coisa. Quem sabe um dia a Capcom não faz que nem a Universal, que tá fazendo agora o espaço da Nintendo, né? Do Super Mario, lá no seu parque. Quem sabe um dia não rola aí uma atração de Resident Evil fixa, né? Tipo, com cenários e tudo, lá na Universal também. Quem sabe, né? Vamos torcer pra que isso aconteça, gente. Pô, e aí, meu Deus do céu, vou ter que vender minha casa pra ir pro Japão de novo. Mas aí é o que lute. E eu luto. Vocês sabem que eu luto. Próxima pergunta é do Rafael Afonso, que é o pode ou não pode. Por que o comerciante de Resident Evil 4 não tem uma origem? É porque eu acho que ele é muito mais um elemento de gameplay do que um personagem com uma história. Tudo bem que ele tem uma ficha, né? Um perfil seu no livro Archives, né? No volume 2. Mas acho que é muito mais porque a galera gosta muito dele. E, cara, eu sempre digo isso, que o mercador, né? O mercant, né? Ele é muito mais um ganado empreendedor. Tipo, sabe aquele negócio que diz enquanto uns choram, outros vendem lenços? Então, enquanto uns estão na treta, ele tá vendendo arma, ué. Deixa o moço trabalhar. Às vezes ele quer sair aí dessa vida aí de ganado pra começar a vida em outro lugar. Daí ele tá fazendo o pé de meia dele. Tá errado. Próxima pergunta é do Alicã Almeida. Pra você, qual característica existe em Resident Evil que diferencia a série de outros jogos de terror ou terror de sobrevivência? Por que Resident Evil é tão único e não apenas mais um? Eu acho que, primeiro, por ter revitalizado o zumbi como uma ameaça e não mais como uma galhofa. Segundo, pelo seu tema ser extremamente atemporal porque bioterrorismo é um tema que, assim, em qualquer época de guerra surge esse assunto. Olha o coronavírus aí. Um monte de gente associando com Resident Evil. Então, eu acho que é extremamente atemporal, diferente de outros jogos de terror psicológico em que, às vezes, eles querem inventar muito e não vai, sabe? E, às vezes, acabam sendo sempre muito iguais. Então, eu acho que Resident Evil se destaca nisso também, assim como, por exemplo, The Last of Us também, né? Que é mundo pós-apocalíptico e tudo mais. Então, eu acho que os dois se destacam muito bem. E por que Resident Evil é tão único e não apenas mais um? E terror de sobrevivência pela forma como ele sabe muito bem colocar os seus elementos de sobrevivência. E ele foi pioneiro nisso também, né? Você tem poucos recursos, você tem que saber gerenciar, senão você vai passar perrengue. Então, eu aprendi a ser organizada com Resident Evil. Próxima pergunta e a última pergunta é do Pantuzila, que é membro do canal, mas ele postou no grupo do Facebook. Você tem irmãos, né? Como eles e sua família reagiram com o seu trabalho no YouTube com Resident Evil? Então, eu, assim, eu jogo videogame por causa do meu irmão. Eu tenho meu irmão, ele tem oito anos a mais que eu, tá? Eu só tenho um irmão, tá? Ele é mais velho do que eu. Então, quando eu tinha lá meus três anos de idade, eu já ficava fuçando no Atari dele, por exemplo, né? Então, assim, eu jogo videogame desde que eu me conheço por gente, praticamente, né? Gente, eu cresci jogando videogame sempre por estímulo do meu irmão. Primeiro, era ele que ganhava, né? Porque eu era uma pequena manceba ali, né? Ainda saindo das fraldas. E aí, eu já compartilhava com ele e com o tempo também a gente foi comprando junto, ganhando junto os videogames. Aí, depois, eu comecei a comprar os meus. o meu irmão agora, ele tá meio que numa fase de cuidar da família dele, né? Ele tem uma filha hoje, então, ele quase não joga mais videogame. Mas ele ama filme de terror, jogo de terror. Foi ele que me botou nesse mundo do terror, inclusive. Assisti muito filme de terror com ele. Evil Dead, eu aprendi a gostar com o meu irmão. Poltergeist, todos esses filmes super clássicos, assim, de terror. Jason. Jason é o ídolo do meu irmão, né? Meu irmão ama o Jason. Então, todos esses filmes de terror, jogos de terror, eu aprendi a gostar com ele, assim como os videogames. Pra eles, pra minha família, é muito natural o trabalho que eu faço, porque, né, eles sempre me viram fazendo isso. Eu tenho fansite de Resident Evil desde os 15 anos de idade, né? Faz 20 anos que eu trabalho com isso. Antigamente não era uma profissão, apesar de eu tentar que fosse, né? E apesar de eu ter conseguido coisas no passado a partir disso, mas hoje eu levo de uma forma muito mais a ferro e fogo, com muito mais comprometimento. Já contei aqui a história pra vocês, ou se eu não contei ainda, eu tô contando agora que hoje eu tô morando em Curitiba, mas eu sou de São Paulo. E aí, quando eu vim morar em Curitiba, já depois dos 30, eu não conseguia me colocar no mercado de trabalho. Então, eu me vi desempregada, eu tinha o canal pra fazer. Eu falei, por que eu não faço disso a minha profissão? E aí, cara, comecei a ralar, assim, de melhorar equipamento, estudar coisas, assim, de como se portar em vídeo, esse tipo de coisa. Tem coisas ainda que eu sei que eu tenho que melhorar muito, mas eu também tô correndo atrás. Melhorar regularidade, melhorar nas lives, melhorar tudo, assim, né? Pra trazer o melhor pra vocês. pra minha família, é muito natural, né? Assim, tem os parentes que acham que eu não trabalho, mas eles não pagam as minhas contas, não é verdade? Então, tipo, tô nem aí. Tô nem aí? Tô nem aí, já diria a poeta Luca. Se você é dos anos, começo dos anos 2000, se você viveu começo dos anos 2000, você vai lembrar disso. E é isso, gente. Eu acho que quem tem que saber o que é melhor pra você é você mesmo, e se sua família, seja quem for, não te apoia, mas eles não estão pagando as suas contas, o problema deles, eles que lutem, né? Vai ter dois trabalhos, eu já diria a Mikann, né? Um de ficar bravo e outro de desificar. Basicamente é isso, gente. Eu acho que cada um sabe da sua vida, graças a Deus eu pago as minhas contas, é aquele negócio, né, gente? Criação de conteúdo não dá muito dinheiro, mas, cara, você tá dando pra pagar as suas contas e você gosta do que você faz e você acredita no seu trabalho, é isso. Fim. Bom, galera, comentem aí embaixo o que vocês acharam das perguntas que a galera mandou, digam aí embaixo se vocês têm alguma consideração sobre alguma das respostas que eu dei aí, então, fico aguardando os comentários de vocês. Gente, sempre, como eu digo, sejam gentis, tá, gente, nas respostas aí, porque, né, gente, ninguém é obrigado a ler grosseria, né? Nem eu, nem ninguém, tá? Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada, tá? É isso. E lembrando, mais uma vez, se você quiser participar dos próximos Database Responde, você tem que ser ou padrinho, lá no padrinho.com.br barra Resident Evil Database, ou ser membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, você já vê os nossos planos, e aí, gente, a partir de três, três reais, é super barato. E quer saber uma curiosidade? Eu tô gravando esse Database Responde, enquanto estou em live, lá na Mixer.com.br RE Database, ou Resident Evil Database.com.br lives. Pra facilitar mais ainda a sua vida, o endereço do canal vai estar aqui também, nos cards, e também vai estar na descrição. Então, já cria a sua conta lá na Mixer, fica de olho na nossa agenda, nosso cronograma das lives, que eu sempre coloco ou na aba comunidade, então fica de olho, coloco nas redes sociais também, segue a gente em todas as redes sociais, cujos links estão na descrição, e aí, quem sabe, você pode até participar dos bastidores de gravações de lives aqui no Resident Evil Database. E esse vídeo já tá enorme, então eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri